Hoje de manhã, contra uma organização criminosa, suspeita de assalto a banco e tráfico de drogas no interior da Paraíba. Vocês vão acompanhar agora os detalhes com o nosso correspondente. Alô, Pablo. Pablo Juan. Pablo Juan, aqui na tela comigo, Pablo. Olá, amigo JTV Arapuã. A gente tá diretamente aqui na delegacia de homicídio em Topersento de Patos, onde na manhã de hoje, no sertão, foi declarada uma operação. Ao meu lado tá o delegado seccional, o Rodrigo Monteiro. Dr. Rodrigo, quais são os detalhes que já se tem com relação a essa operação deflagrada na manhã de hoje aqui na região de Patos? A operação foi deflagrada na manhã de hoje nos municípios, na zona rural dos municípios de Livramento, Teixeira e São José dos Cordeiros, após mandados de busca e apreensão expedidos pela comarca de Teixeira, visando investigação de crimes de roubo, tráfico, associação para o tráfico e porte e posse legal de arma de fogo. Quantas pessoas foram presas nessa operação de hoje? Até o momento, três pessoas foram presas, em flagrante de elite, armas de fogo apreendidas, como também uma plantação de maconha destruída, se encontraram na zona rural do município de São José dos Cordeiros. Então, a operação deflagrada hoje no sertão, na Paraíba, com muita ação, polícia civil. O senhor chegou aqui recentemente na nossa cidade de Patos, trabalhando bastante. É, essa operação foi deflagrada pela Draco, conjuntamente com a polícia civil aqui de Patos, DHE daqui de Patos e delegacia de roubos e furtos, como também pela polícia militar aqui da cidade de Patos. Doutor, com relação a essas pessoas que foram presas, quais são as passagens dela pela polícia? São pessoas já conhecidas, pessoas já respondendo por algum crime? Não. Algumas pessoas, sim, já conhecidas da delegacia, né, com passagem na delegacia, com histórico criminoso. E outras pessoas, nós estamos ainda fazendo levantamento aqui, a apuração de toda a operação. Tá aí a fala do nosso amigo, o delegado Rodrigo Monteiro, Pablo Juan, diretamente de Patos, para a TV Arapuã. Olha aqui, a polícia continua trabalhando, tá aí, abraçar e agradecer o Pablo, trazendo as informações. E olha o arsenal, né? E a polícia continua trabalhando, tá, minha gente? Olha, olha, 12 horas e 49 minutos.